Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos fazer hoje aqui um rápido review de um livro que eu achei bem interessante, tá? De repente vai ser uma grande ajuda para os casais que estão passando por algum tipo de problema, ou mesmo para aqueles que querem fazer um devocional juntos, tá? Querem ler, orar, querem ter Deus ao centro do relacionamento, como deve ser, tá? Então assim, esse livro aqui é o Devocional para Casais, do David Teresa Ferguson. Aqui ó, em cima, você é casado? As coisas estão bem, ou nem tanto, tá? Aqui a lombada do livro, Devocional para Casais, David Teresa Ferguson, da Pão Diário, tá? Vamos olhar a quarta capa do livro aqui, vou dar uma lida para vocês, para que vocês compreendam sobre o que se trata esse devocional. Você é casado? As coisas estão bem, ou nem tanto. Vocês já estão casados há alguns meses ou anos, sabem que a intimidade entre vocês poderia ser melhor e que os problemas que enfrentam no casamento têm a ver com a forma, como se relacionam. Porém, como podem mudar isso? Este devocional diário ajudará os cônjuges a dar e receber amor de uma forma inteiramente nova. Por meio destes comprovados princípios, eles encontrarão força renovada para se unirem a Cristo a fim de atenderem as necessidades conjugais um do outro. As meditações incentivam o aperfeiçoamento do casamento e o crescimento espiritual como casal. São 52 semanas de devocionais com temas relacionados a confiança, a bondade, a intimidade, ao respeito e muito mais. Mude de comportamento, transforme seu relacionamento, torne-se melhor. Aqui a gente tem o ISBN do livro, tá? Do outro lado aqui, publicações Pão Diário e vamos abrir o livro, tá? Livro da Pão Diário, um livro mais comum, tá? Então ele não tem orelhas, é um livro normal, comum, papel branco, tá? Então aqui a gente tem, devocional para casais, Pão Diário, mesma coisa, com David e Teresa Ferguson aqui embaixo, ficha catalográfica, tá aqui ó, pra quem quiser ver alguma coisa, tá aí. Aqui a gente tem o Como Extrair o Melhor deste livro, tá? Então eu vou dar uma lida nessa parte aqui e vou no dia de hoje, tá? Hoje é dia 21 de fevereiro. Então vamos lá, Como Extrair o Melhor deste Livro. Acreditamos que o casamento é um dos relacionamentos mais empolgantes que Deus criou. Às vezes, porém, a união conjugal torna-se exaustiva porque há necessidade de esforço para mantê-la viva e viçosa. No entanto, podemos afirmar, por experiência própria e por observar outros casamentos, que vale a pena esforçar-se para intensificar a intimidade na vida a dois. Em nosso livro, Never Alone, ou Nunca Mais Sozinho, comentamos o fato de que Deus criou de maneira única o marido e a esposa para que um preenchesse a solidão do outro. Notamos que, quando criou o primeiro homem, Deus disse que seria bom que ele não ficasse sozinho. Portanto, criou Eva para preencher o vazio existente em Adão. No que este livro poderá me ajudar? Esta ferramenta devocional diária o ajudará a aumentar sua capacidade de aliar-se a Deus para atender às necessidades de seu cônjuge. Dividimos o livro em 52 temas e cada um abrange um bloco de sete dias. Por exemplo, as meditações de 1º de janeiro a 7 de janeiro abordam o tema de aceitação. E as meditações de 8 a 14 de janeiro discutem a admoestação, que é a crítica construtiva. Organizamos o livro desta maneira por acreditar que, ao estudar um aspecto da vida, da vida a dois, durante um período de sete dias, você compreenderá melhor os elementos que fazem do casamento tudo aquilo que ele pode ser. Então, interessante, dividido entre 52 semanas, e cada semana ele traz um tema. Então, aqui ó, mês de janeiro, os temas aceitação, admoestação, afeto, gratidão e aprovação. Vamos em fevereiro? Deixa eu achar o comecinho de fevereiro para ver do que trata o mês. Mês de fevereiro, aprovação, atenção, cuidado, consolo e compaixão. Então, dia 21 de fevereiro, que eu deixei marcado aqui, ele tá em consolo, tá? Tá em consolo, tá? Estamos no final do mês aqui, né? De fevereiro. Então, vamos lá. Eu vou ler esse devocional do dia 21 de fevereiro, tá? Vamos lá. Consolo para uma cidade Bendito seja o Deus de toda consolação. É ele que nos conforta para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. A fama de Cristo, como o mestre que curava enfermos, espalhou-se pelo país. Por isso, enquanto ele cavalgava um jumentinho pelas vias sinuosas, o povo começa a reconhecê-lo. Uma multidão se forma e começa a louvar a Deus com alegria. Pela primeira vez em seu ministério, ele é aclamado em público. De repente, algo estranho ocorre. Jesus chega a um determinado ponto do caminho que leva a Jerusalém e começa a chorar. Chorar? Em uma ocasião festiva como aquela? O que levou o Salvador a chorar? Jesus olhou para baixo e avistou Jerusalém. Avistou seu palácio suntuoso, sua posição como imponente força militar e seu centro comercial. Contemplou tudo aquilo e viu o povo. Ele veio em direção à cidade, descontinuou o futuro e viu o sofrimento do povo. Seu coração reagiu com choro. Como meu coração reage quando eu, David, ponho os olhos sobre Teresa e a vejo sofrendo. Lembro-me de ter sido inacreditavelmente insensível ao sofrimento dela no início do nosso casamento. Quando eu vi a Teresa triste ou com lágrimas nos olhos causadas pelas magos inevitáveis do dia a dia, eu não lhe dizia nada, a não ser qual é o problema agora. Ou na próxima vez você poderá lidar com ele de forma diferente. Quando, porém, comecei a me perguntar o que Deus sente por Teresa quando ela sofre, encontrei a resposta. Ele sente tristeza por ela, sofre com ela. Com isso em mente, pensei que talvez, apenas talvez, fosse bom me sentir triste por ela e sofrer com ela. Talvez fosse bom dizer palavras como, amor, vejo que você está muito aborrecida e sofro por você. Deus, dá-me um coração igual ao teu, que chore com meu cônjuge quando ele estiver sofrendo. Uma questão aqui, tá? Em cada devocional tem uma pergunta ao final de cada dia. Que palavras de compaixão você poderia dizer hoje para mostrar a seu cônjuge que seu coração sofre quando ele sofre? Então, gente, bem interessante, né? Muito interessante. Você que é um casal, ou mesmo, sei lá, de repente você está pensando em se casar, quer compreender certas coisas. Esse livro traz algumas respostas, né? É bem interessante. Muito interessante. Ele é um livro, tá? Como eu falei, de papel branco. Não tem aquele papel amarelado bom para leitura. Mas, ó, a diagramação é bonita, tá? É bem legalzinho mesmo. Mesmo a letra não é grande, mas é bem visível, uma impressão forte, tá? Então, um livro que vale muito a pena e vai até o final do ano, tá? 365 dias. Tem alguns lugares que tem espaço para anotações. Você pode ver aqui. Quer ver? Deixa eu ver. Eu já vi mais um outro por aqui. Aqui, ó. Acho que no final de cada mês. É, no final de cada mês tem um espacinho para anotações. Então, olha. Vale muito a pena, tá? Não é um livro caro. Você acha fácil na Amazon, no Mercado Livre. É um livro que eu indico, tá? É um livro que vale muito a pena. Bem, chegamos ao final de mais um review. Espero que todos vocês tenham uma boa tarde. Que Deus abençoe a vida de cada um. 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 O que é isso?